Eu, eu... Nessa minha tentativa de conseguir as coisas, um dia eu comecei a descobrir quem eram os coringas do mercado e falei, ah, vem, a gente vou apresentar. E aí eu recebi um pedido no orçamento, que era pra um aniversário da Lu, Luciana. E aí eu falava, mas ela não quer dizer aonde que é, nem quem é. Falei, cara, por mim, né, velho, tu trabalha. Cheguei lá, era a Luciana Cardoso, a mulher do Faustão, era na casa do Faustão, era aniversário dela. E era na garagem, a garagem da casa dele. Ok, garagem do Faustão. A garagem do Faustão, digamos, que é o quê? Não, não era uma garajão. Mas era... Era uma boa garagem dentro de um complexo, um bubão. Era algo assim do tamanho, não era um projac, mas era do tamanho da rede de TV. Mas era legal, cara, era aqui em São Paulo e era assim, muito legal, porque era uma festa de família, então, tava todos os melhores amigos, e tinha uns diretores. Quando o Faustão viu, ele falou, porra, me apresentou igual. E eu, caralho, ele falou, velho, eu quero isso toda semana lá no domingão. Chamou o diretor e falou, velho, vamos fazer um quadro disso. E eu falei, deu, né? Me dei bem. Agora vai. Cara, os diretores olharam e falaram, velho, isso aqui é impossível. Impossível, não é nem pelo fato de... Mas todo mundo faz na internet, todo mundo faz. Sim, cara, mas ninguém vai ficar... Diretor, sei lá, agente de direitos autorais não vai ficar processando o Zezinho, o Zezinho. O cara no YouTube. Não, por exemplo... Mesmo no YouTube. É, no YouTube. O YouTube que ele faz, ele pega parte da... Na monetização e joga pros carros. Bar faz o que quando faz? A galera fala, como é que eu faço pra liderar bar? Eu falei, velho, apresenta pro E-Card as duas músicas. Eu fiz A e B. Dá pro E-Card que tu tocou as duas músicas. E aí, todos que estão participando ganham. Resolve isso, sabe? Agora, no Domingão do Faustão... Cara, é a Globividade. Eles falaram, velho, a gente não consegue até porque... Eu fazia assim, eu pego uma música da EMI, misturo com a Universal, a EMI Estados Unidos com a Universal Brasil, e pego um vídeo do cara e eles falam assim, velho, pra cada música é um trampo de liberação. Teria que ter uma liberação geral e... É, é, é. Só que... É só ter boa vontade. Porque foi eu começar a fazer, saiu um CD disso, que era só as vozes. E, cara, é muito bom. CD de samba. Marvin Gaye, eu cantando samba. Bob Malley cantando samba. Eu vou mandar vocês o link. Eu não me lembro direito. Que era um pagodão. Muito foda. No Spotify. Eu falei, cara, isso aqui é projeto de gravador. Me ouviram, já tiveram a ideia parecida. Fizeram. Fizeram entre os deles, assim, mas, tipo, é um projeto. Não vingou porque não era uma... Sei lá. Não rolou. Não tem uma série de coisas. Não tem identidade. Tem um monte de coisa. É, tinha um monte de coisa, mas eu fiquei pensando... Putz, velho. Cara, não é só isso. Tem relações. Tu tem que estar no lugar certo, na hora certa. Tu tem que ter amigo. Tu tem... Tem uma política grande. Por isso que é muito mais fácil... Muito mais fácil tu lidar com o teu autoral. Tu cria e tu é dono daquilo. Certo. Logo depois eu fiz um projeto autoral, que é o Revebo Poesia, e aí o negócio andou pra caralho e a gente... Porque a gente tinha essa liberdade. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Ah não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto. Tchau.